Repete comigo, Epic Games, traz o Goku, traz o Naruto. Tem skin nova no Fortnite, skin inspirada em anime, é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Quer dizer, não é bem uma skin inspirada em anime, mas é. É tipo assim, você tem os traços de anime, como vocês estão vendo no pacote Infiltração Cibernética, mas ele não é inspirado necessariamente em um anime exclusivo. Eu acho que é o Fortnite tentando fazer aí aquela coisinha assim, e vamos dar uma olhada no que as pessoas começam a achar, enquanto a gente tenta aqui trazer um evento com algum anime. Pelo menos eu acho, eu quero achar, eu quero acreditar, igual aquele negócio do Arquivo X, I want to believe. Então, se você quer acreditar também, junto comigo, bota aí nos comentários. Ô Fortnite, faz uma parceria com animes, cara, a gente tá pedindo loucamente. Mas, caras, é um conjunto interessante que a gente vai comprar nesse vídeo aqui, que eu achei bem bacana. E ele faz parte disso, não faz parte da cultura pop, mas pra trazer aqui pro canal que pode ser o começo de algo. Vamos lá, pacote Infiltração Cibernética. Derrube paredes no mundo real e no virtual. Equipe-se para uma batalha desperta contra a corporação REM. Junte-se à luta, não tem filminho. Ô Fortnite, que que é isso, cara? Mas tem três skins aqui, a gente já vai ver aqui, ó. Tem o traje, Shigusa, Megumi, Yuki com estilo adicional, tem mochila hacker, tem umas mochilinhas aqui e os tracks brilhando aqui, galera. 2.200 V-Bucks por esse pack inteirinho. Vamos lá para o nosso querido shop, pra gente poder, na loja, apoiar um criador a gás. Usa o código a gás aí, gente, ajuda a nós. Não esquece de botar a gás toda vez que você for fazer alguma compra de alguma coisa no Fortnite, porque sem custo adicional você ajuda muito o canal. Pandemia tá aí, a gásio tá aí. E a gente agradece muito a quem usa o código a gás e quem se lembra sempre. Muito obrigado por apoiar a gente. Você não tá só apoiando a gente, mas também tá incentivando mais vídeos de Fortnite aqui no canal. Então valeu. Você que não apoia ainda, dá pra apoiar. E se você não tem como comprar alguma coisa usando o código a gás, obrigado pelo apoio assistindo os vídeos do canal do início até o fim. Isso aí ajuda um bocado também, beleza? A gente tem também, galera, um pacote de ferramentas de infiltração que acredito que venha junto, né, com as picaretas. E eu achei ela da hora. Só custa 1.200 V-Bucks. Vai ser um tanto quanto salgado a gente comprar isso tudo. Então só mostrando pra vocês que tem esse pacotinho com as espadinhas e essas picaretas aqui, caso você deseje. Eu não tô tão necessitado assim para desejar esse pacote nesse momento. Mas bem da hora, inclusive, e mantém esse estilo anime, beleza? Vamos na infiltração cibernética aqui. Esse pacote vai apoiar menino a gás. Ah, pronto. Maravilha, cara. Itens adquiridos. A Chigusa. Olha só. Que beleza a gente vai olhar. A gente vai olhar tudo, tá? A mochilinha do Coelho Caolho. Bem interessante pra equipar aqui também. A Megumi. Tem uma mochilinha aqui muito legal do Cãozinho. Eu já achei essa a mais legal de todas, hein, cara? Depois vocês me falam qual mochila vocês acharam melhor. E temos também a Yuki com uma mochilinha aqui, Hacker. Porque tem alguns acessórios hackers, aparentemente, um lobinho aqui e uns itens hackers, tipo um fone de ouvido hacker. Muito bem, galera. Vamos então equipar a Chigusa. E aí a gente vai testar cada uma delas. Tamo aqui no vestiário então, galera, pra gente poder dar uma checada. E eu achei que ia ter uma parte específica pra esses avatares aqui. De repente, quem sabe, não é mesmo? Mas olha, velho, o anime tá chegando. Essa aqui não é a primeira skin inspirada em anime no Fortnite. Já haviam outras duas. Só que elas eram um pouco mais esquisitas. Essas aqui tem um pouquinho mais de proporção de anime mesmo. E vai chegando. Eu acho que aos pouquinhos a gente tá vendo o Fortnite brincando com esse tema aí. Eu gostaria muito de ver um Naruto, ver um Goku. Sempre falo pra vocês, né? Com uma pose lá que ele faz e vira Super Saiyajin. Tipo o Homem de Ferro vira o Homem de Ferro com armadura. O Tony Stark vira o Homem de Ferro com armadura. Eu gostaria muito de ver esses personagens. O Almighty, quem sabe, né? O pessoal do Full Metal Alchemist. O Alfonso e o Alquimista do Fogo. Enfim, Yusuke Uramesh tem tanto personagem épico aí para a Epic fazer parceria com animes. Que eu gostaria muito de ver essa galera chegando em peso em uma temporada focada nisso. Mas enquanto isso não acontece e fica sempre nos nossos sonhos e nossa vontade de acreditar. Vamos lá, galera. Eu vou pegar ela aqui, tá? A Shikusa. Ali, ó. Chegamos perto aqui pra poder ver. É legal, cara, que tem os detalhes. E você vê aqui que ela tem tatuagens aqui no corpo. Bota esse chapeuzinho. Muito da hora, né? Os estilos e os efeitos. Não é o mesmo esquema de você ver uma skin do Fortnite. Por exemplo, sei lá, Snake Eyes aqui. Que você consegue ver a textura da parada. Até porque é um estilo diferente, né? Um estilo de desenho. Então você vê menos textura e mais efeitos de desenho. Mas legal também, né? Gostei dela. Ela não tem estilo engraçado. Ok. Vamos lá, vamos pra partida pra gente poder conferir. Ah, pera, pera. Ficou faltando aqui a mochila, né? Então vamos de coelho caolho pra gente botar aí nas costas e ficar Topperson. Maravilha. Agora vai. Olha só, galera. Uma coisa é você comprar na loja e outra coisa é você ver ela dentro do jogo. Eu acho que as skins do Fortnite ganham vida exatamente dentro do jogo, né? Faz parte do processo aí de comprar. Mas é bem diferente quando você vê ela na loja e quando você vê ela integrada a todo esse universo do Fortnite, né? Vamos fazer uma dancinha aqui. Sei lá, nas cartas. Ah, nem rolou, né? Tá bom, vamos descer e vamos tentar morrer rápido porque tem mais duas skins pra mostrar pra vocês. E como você sabe, morrer rápido no Fortnite é a minha especialidade. É muito engraçado assim, né? Que a Asa Delta é um estilo e o Avatar de Anime é outro estilo. Então é meio que o mundo escolhido, hein? Tá tendo uma pequena treta ali. Vamos ver se eu consigo me infiltrar na treta. Ó, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Nossa, errei a flechada, cara. Agora eu acertei a flechada. Toma essa mistica. Ah, velho. Esse que é o bot, hein? Pronto, morreu. Maravilha. Ok, a gente já fez uma kill, galera. Vamos lá já pra ver a próxima skin porque a gente não vai... O objetivo aqui não é terminar a partida, né? Vamos sair invictos enquanto podemos. A segunda skin desse pacote, galera, é a Megumi. Olha só, ela eu acho mais legal do que a Shigusa. A Shigusa é legalzinha, é bacana e tudo mais, mas essa aqui eu acho que brilha mais, cara. Eu achei que o rosto dela é mais expressivo e as tatuagens aparecem mais. Muito da hora. Show de bola. Também não tem estilo. Vamos salvar isso aí e já vamos na mochilinha pra gente botar a segunda mochila que eu achei muito, muito legal. Não sei se eu tô botando as mochilas certas pras personagens. Eu não sei se tem as personagens. Até, ó. O Avatar Megumi já passou por poucas e boas. Então até combina com o resto da roupa dela, essa mochilinha, que eu achei muito irada, cara. Um bichinho com uma espadinha na boca. Legal. Olha só ela aqui, cara. Muito louca, cara. Essa aqui eu achei, inclusive, de fato. Eu acho que a minha ordem de preferência vai ser aquela que a gente testou primeiro em último lugar. Essa aqui em segundo lugar. Eu acho que a próxima vai ser a minha primeira. Não sei ainda. Vamos ver quando a gente escolher, porque eu achei o estilo dela. Quando eu vi a fotinha, o mais legal. Com a toquinha e tudo mais, acho que é mais o meu estilo. Mas essa aqui é muito legal, cara. E combinou muito bem a mochilinha com o resto da roupa dela. Vamos cair logo na via do varejo pra gente poder arrumar treta cedo e poder passar pra mostrar a próxima, hein, galera? O último vídeo que a gente fez foi do Stonks, né, velhos? Eu vou mandar o Stonks aqui pra vocês. Se você sai da partida antes de você morrer, não tem jeito de você morrer. Eita, caramba! Os caras já chegaram assim, velho, jogando flechinha no cara que tava só querendo pousar. Eu só queria pousar, gente. É tudo que eu queria fazer. Opa, opa. Parece que caíram 177.428 pessoas no mesmo ponto. Toma um suquinho, toma um suquinho, porque a parada vai ser monumental aqui, ó. Lá, 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 lá. Sai com a serra. Ai, ai, ai. É o flash, velho. Caraca, velho. O flash é muito rápido para ser acertado com... Ai, tomou, tomou, tomou. Tomou e peidou, né? O cara tava brincando, tava achando que era festa. Tomou um 65, ó lá. Tá escondidíssimo atrás da parada. Vamos pra cima dele? A gente provavelmente vai morrer. Mas, eita, caramba. Tá todo mundo metendo bala na gel flash ali do lado. Ah, morreu o flash, galera. Vamos sair correndo aqui, enquanto dá. Vamos mostrar a próxima skin. Claramente a gente segue invicto. Pessoal, a terceira skin é a Yuki. Essa aqui eu achei ela muito da hora, porque ela é basicona, cara. Tem um moletomzão e tal. Mas eu acho que é mais o meu estilo, assim. Ela tá um fonezinho de ouvido. Tem um estilinho aqui bonitinho. E essa parada aqui, né? Achei ela legalzinha. Vamos ver como que combina com a mochila. E ela vem com um estilo diferente, né? Aqui, ó. É a única delas que vem com estilo. Você pode botar assim, ou você pode botar assim. Mostrando a cabeça dela com a toquinha pra trás. O que é da hora pra caramba também. Eu não sei qual que eu prefiro. Qual que vocês preferem? Essa aqui com ela com a toquinha? Ou ela sem a toquinha? Vamos de toquinha? Mas saiba que a dela você tem um estilo diferente, né? As outras duas você não tem estilo e ela tem, pelo que eu pude ver. E a mochilinha dela também combina com a roupa dela, né? A mochila de hacker. Por alguma razão, ela tem um headphone aqui na mochila. E um aqui, ó. Ela carrega dois ao mesmo tempo, né? Vai que esse aqui estraga. Nunca se sabe, né? Que beleza. E tem uns trequinhos aqui também pra poder hackear. Parece que é um hard drive, né? Um HD. Ou alguma parada extra aí. Uma CPU. Não sei. Não parece um laptop não, cara. Parece, sei lá. Enfim. Maravilha. Vamos lá. Vamos pra partida e ver se a gente consegue terminar essa partida invictus. Olha só, cara. E valorizou a roupinha dela com o Fortnite download aqui na noite, né? Bem bonita, inclusive. Eu não sei porque quando a gente começa o Fortnite de noite, eu fico mó triste assim, cara. Não parece a mesma coisa. Eu prefiro o jogo de dia. Vocês também têm esse negocinho? Tudo bem que vai amanhecendo aqui. Aí vai melhorando a vida. Mas, sei lá, cara. Eu acho que o dia é mais bonito, mais colorido, mais legal. Repete comigo, Epic Games. Traz o Goku. Traz o Naruto. Pra gente poder fazer, sei lá, a luta do Batman contra o Naruto, cara. Os dois armados aí e tal. O sinistro ia ser da hora, velho. Goku versus Naruto no Fortnite. Os caras deixam o chakra pra lá. Deixam o Ki pra lá. Pega uma escopeta e resolve isso, cara. Por que não? Imagina um Vegetinha aí, velho. Você jogar os caras do cabelo espetado, velho. Traz aí. Você pode mirar no cabelo do Vegeta. Olha o tanto de opções que você tem. Matar ele com um tiro no cabelo. Ó, 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 ó. Dá pra lá, cara. Dá pra fazer assim. Ih, rapaz. Ih, rapaz. A flecha não tá fácil pra ninguém. Vamos de escopeta porque flecha... Opa, o cara já viu a gente ali, velho. Primeira treta do dia. Talvez a gente acerta uma flecha. Ai, meu Deus. Tão mirando na gente, cara. Ai, eu não tenho madeira. Opa! E aí, meu jovem? E aí, meu jovem? Opa! O cara já se defendeu todo aqui, bicho. Olha lá! Nossa! Que kill espetáculo linda, cara! É isso aí! Vamos conversar com essa pessoa aqui que a gente... A gente já tinha conversado com ele. Ah, ok. Ganhamos uma cinquatadura aí pra nossa performance maravilhosa. Galera, e assim, dançando, eu termino esse vídeo invicto, porque não dá pra morrer se você sai da partida antes. Mas o objetivo mesmo era mostrar pra vocês as skins. Me falam qual foi a sua preferida. E obrigado por terem assistido. Compartilha com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo de Fortnite. Mas antes, veja os outros vídeos do canal. Sai um monte de vídeo de realidade virtual, super da hora. Tem um monte de coisa. Clica aqui em agazo, clica em vídeos e vai assistir. Beleza? Valeu e tchau. Tchau.